Ai, filha, tu nem sabes, tem sido uma semana terrível lá no restaurante. Chefe, pode fazer também uma opção com um bocadinho de azeite e flor de sal, que eu sei que o chefe é possível, para poder molhar, assim, e comer, e... Se eu daria um bom chefe, espera aí. Ups! Eu adiar, afirma, a cantar e a saltar e a pensar. Se não era de lhe mandar com a massa, mãe, não é? Estou farto, estou tão farto de perder. A minha vontade era de chegar à outra equipa, pegar na taça do risoto, chegar à cara do Lourenço e fazer assim... Vim, vai, vaca. Amor, toma! Está muito bom isto, eu acho que tu usaste aqui bem da técnica do Pani Puri e soubeste misturar bem. Que grande é, boss? Eu acho que tu usas de lhe mandar com overte, mas... Eu acho que tu usas de lhe mandar de怒ade.